Louvado seja o Senhor! Bom dia, igreja! Bom dia e vençam hoje! Bom dia e vençam amanhã! Bom dia e vençam para sempre! Emmanuel! 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 Deus está conosco! Oremos! Pai, nós te agradecemos! Jesus Cristo, nós te louvamos! Espírito Santo, nós te honramos! Nós te agradecemos pela tua presença aqui hoje, ó Senhor! Nos encha com teu amor e poder! E nos transforme em a própria imagem de Cristo! Dia após dia e hora após hora! Em nome de Jesus Cristo, nós oramos! Podem se sentar! É chegada a hora da palavra de Deus! Repitam comigo! Minha alma está esperando por ti, ó Senhor! Minha alma está esperando por ti, ó Senhor! Na tua palavra está a minha vida! Na tua palavra está a minha esperança! Na tua palavra está a minha paz! Na tua palavra está a minha alegria! Na tua palavra está a minha vitória! Na tua palavra está a minha salvação! A perdão em ti, ó Senhor! Portanto, tu serás temido! Minha alma está esperando por ti, ó Senhor! Na tua palavra está a minha esperança! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Sim, nossa mensagem hoje é Sua parte como um cristão Repitam comigo! Minha parte como um cristão Sua parte como um cristão E a nossa passagem bíblica será lida no livro de João João 11 Versículo 22 Mas começarei lendo do versículo 17 Chegando, pois, Jesus Achou Lázaro que já havia quatro dias Que estava na sepultura Ora, Betânia destava de Jerusalém Quase quinze estádios E muitos dos judeus tinham ido Consolar a Marta e a Maria Acerca de seu irmão Ouvindo, pois, Marta Que Jesus vinha Saiu-lhe ao encontro Maria, porém, ficou assentada em casa Disse, pois, Marta, Jesus Senhor, se tu estivesses aqui Meu irmão não teria morrido Mas também agora eu sei Que tudo quanto pedires a Deus Deus lhe concederá Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Também agora eu sei Tudo quanto pedires Deus lhe concederá Povo da graça Filhos de Deus Nós devemos saber que existem Duas dimensões da vida Vocês sabem que são Povo da graça Vocês estão sentados Aqui nessa manhã Pela graça Eu estar em pé Que nesse momento É pela graça Tudo o que fazemos É pela graça Para que nenhum homem Se gabe Como povo da graça Como povo da graça Vocês devem saber Que existem Duas dimensões da vida Assim como existem Dois lados De uma moeda Sabe de uma moeda Eu tenho uma bolsa Eu tenho uma bolsa Essa é a minha bolsa É minha É minha E eu tenho algo Dentro dela Sim Tenho moedas Nessa bolsa Moedas de muitas nações De todos os continentes Tenho muitas delas Na minha casa Enquanto vou aos lugares Eu continuo a trazer Essas moedas Para Nigéria Houve um tempo Em que me perguntei Você quer ser Uma colecionadora De moedas Eu estava apenas Trazendo-as Eu tenho muitas delas Em casa Dentro da minha casa Não Eu não quero ser Uma colecionadora De moedas Eu fui capaz De conseguir juntar Isso aqui Através daquele homem Que me levou Ao redor do mundo Que nos levou Em missão Pregando O evangelho De Cristo Jesus Mudando vidas Mudando nações E mudando o mundo O profeta Tibio de Osho Há dois lados Numa moeda Vocês querem dar uma olhada? Bem Entre essas moedas Você pode ter prata Ou bronze Mas que seja a maior Uma clara observação A todas as moedas Que eu tenho aqui De diferentes nações Todas elas Têm dois lados E eu vou mostrar a vocês Aqui estão elas Moedas Moedas diferentes De diferentes nações De todos os continentes Do mundo E eu disse a vocês Eu tenho muitas em casa Mas eu tive que trazer Algumas para cá Aqui estão elas Existe uma coisa em comum Entre essas moedas Todas elas Têm dois lados Mesmo sendo de diferentes nações Dois lados Então Assim como há dois lados De uma moeda Existem também Duas partes Nos papéis exercidos Duas partes nos papéis A parte de Deus E a sua própria parte E esses papéis Nunca se conflitam Não há argumento Não tem desacordo Sobre isso Para suas orações Serem vidas Você tem um papel A desempenhar A pergunta agora é Você crê? Você crê? Porque crer é a nossa conexão Com o trono da graça Você crê? Eu sei que muitos de nós Deixamos nossos lares Antes das quatro da manhã Hoje Apenas para estarmos aqui Nessa reunião Você pegou o trânsito Ela fora E fazendo isso Esse esforço Você desempenhou Parte do seu papel Agora você está sentado Esperando que Deus faça Tudo o que Ele prometeu Fazer na sua vida Você desempenhou Parte do seu papel Crendo mais Confiando mais Trará Deus a cena Para ir ao encontro Ao ponto das suas necessidades Quais são as suas necessidades? O que você realmente precisa Como cristão? Como ser humano? O que você precisa? A Bíblia diz No livro de Mateus 6 Versículo 33 Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Vos serão acrescentadas Ou seja Buscar a Deus E a sua justiça primeiro Te dá tudo o que você precisa Buscar a Deus E a sua justiça primeiro Te dá tudo o que você precisa Tudo o que você sempre desejar Ou requerer Para viver sua vida Para Deus aqui e agora Como um cristão Você deve entender Que o seu dever É obedecer a ordem de Deus Enquanto o dever de Deus É cumprir as promessas dele Para você Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Vos serão acrescentadas Sabe? Obedecer a Deus Primeiramente Parece ser difícil Até nós Vemos Percebemos que Tudo o que Ele Pede de nós É para o nosso bem Fazendo da vida Livre e completa Obedecer a Deus De início Parece ser difícil Mudar nossos antigos Jeitos de fazer as coisas Nossos antigos Modos de pensar Nossas antigas Formas de agir Nossas antigas Formas de falar É difícil Oh Esse é o jeito Que sabemos Como fazer isso Oh Temos feito isso Já há um bom tempo Oh É assim que Tem que ser feito Oh Essa é a cor Que é pintada É Sou eu que tenho Que fazer isso Mudar nossos Antigos modos De vida É difícil Mesmo que Não nos beneficie Mais Tensão Pressão Pânico Medo Por nada Você precisa Ser salvo Diga alguém Você precisa Ser salvo A Bíblia diz Que o temor Do Senhor É o início Da sabedoria O temor Do Senhor É o princípio De uma nova vida Duas dimensões Da vida Luz cai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Serão acrescentadas Obedecer a Deus Obedecer a Deus De início Parece ser difícil Até percebemos Que tudo Que Ele pede De nós É para o nosso bem Portanto Meus irmãos Sabe quando vocês Estão nos seus quartos Quando estão Sozinhos Quando Ninguém Está os vendo Quando estão Em suas zonas De conforto E então Sentem a presença De alguém Mais sábio Mais poderoso Mais esperto Que vocês Olhando para vocês Até mesmo Direcionando Seus medos Nós precisamos De Deus Mais do que nunca Eu preciso De Ti Senhor Mais do que ontem Eu preciso De Ti Senhor Mais do que as palavras Podem dizer Eu preciso De Ti Senhor Mais do que nunca Eu preciso De Ti Senhor Eu preciso De Ti Senhor Mais do que as palavras Eu preciso De Ti Senhor Eu preciso De Ti Senhor Louvado seja o Senhor Podem se sentar Sim, nós precisamos Saber Que o nosso dever É obedecer A ordem de Deus Ao desempenharmos Nosso papel E o dever de Deus É manter As suas promessas Suas promessas De amor Paz E harmonia Na forma De Deus Fazer as coisas Essas duas coisas Nunca se conflitam O caminho Da obediência É o caminho Da bênção No nosso texto Bíblico Em João 11 Versículo 22 Marta mostrou Uma fé Absoluta No nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Ela disse a ele Senhor Se estivesses aqui Mais cedo Lázaro Não teria morrido Mas ainda agora Que chegasse tarde Tão tarde Eu sei que Tudo O que pedir a Deus Ele o fará Ela demonstrou Fé na obra Completa Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Como uma seguidora Alguém que queria Receber de Deus O seu esforço Genuíno Sua disposição Genuína Em receber Ela assim Demonstrou E é isso Tudo que Cristo Precisava ver neles Para suprir Suas necessidades É isso Que Jesus Precisava ver neles Para suprir Suas necessidades Seu próprio papel Em receber de Deus Qualquer coisa Que seu coração Deseje Você tem um papel Para desempenhar Qualquer coisa Que você deseja Receber de Deus Você tem um papel Para desempenhar Deus não pode Descer do céu Para fazer O que você deve Fazer Ele não pode Fazer por você O que você deve Fazer por você Mesmo Desempenhar Seu papel Você acredita? Você acredita Que pode ser feito? Você acredita Que Deus pode Te encontrar No ponto Das suas necessidades? Quando você Desemponha O seu papel Ele pode Te encontrar No ponto Da sua necessidade? Você acredita Que o Deus Todo-Poderoso É capaz De acalmar Essa tempestade? Você acredita Que o Deus Todo-Poderoso Pode te levantar Das cinzas Até o topo? Você acredita Que ele Que dividiu O mar vermelho Pode fazer Um caminho Para você? Você acredita Que aqueles Muros de impedimentos Perante você Por trás de você Ao seu lado Ao grito De uma aleluia Eles ruirão? Repitam comigo Aleluia Repitam comigo Aleluia Eu quero Ouvi-los dizendo Aleluia Ele é capaz Mais que capaz De realizar Na minha vida Hoje Ele é capaz Mais que capaz E pode lidar Com qualquer coisa Que vier No meu caminho Ele é capaz Mais que capaz Para fazer Muito mais Do que eu sempre Sonhei Do muito mais Do que eu nunca Nunca D rêve Meu Deus é capaz Ele é capaz For o meu For o meu Oh, sim Para me fazer O que ele quer Me ser Meu Deus é capaz He is able, more than able Much more than I could ever dream He is able, more than able To make me what He wants To be Louvado seja o Senhor Louvado seja Deus Podem se sentar Você crê que pode ser feito? Você crê que Deus pode te encontrar no ponto da sua necessidade? Você crê que Ele pode enxugar essas lágrimas dos seus olhos? Você crê que Ele pode acabar com essas dores que têm te agonizado? Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus É questão do autoexame Você crê? Você está simplesmente perguntando a si mesmo Eu desempenhei meu papel? Você desempenhou o seu papel? Deus sabe tudo o que você precisa Ele sabe tudo o que você deseja Mas Ele quer que você desempenhe o seu papel Ele não pode fazer o que você mesmo deve fazer Então a Bíblia diz Peça e lhe será dado Busque e acharás Batei E a porta será aberta Pois para aquele que bate A porta é aberta Aquele que busca Encontra E aquele que pede Recebe Meus irmãos Obediência é mais que sacrifício Buscai o reino de Deus E a sua justiça E todas as outras coisas que você deseja Para viver para Deus Serão dadas a você também Tudo o que você precisa para viver para Cristo Será dado a você também O caminho da obediência É o caminho da bênção Repitam comigo Eu vou desempenhar Meu papel hoje Eu vou desempenhar meu papel Em receber Cristo Jesus Eu vou desempenhar meu papel Em obedecer a ordem de Deus Isso é tudo o que Cristo precisa Para te encontrar no ponto Das suas necessidades Eu abençoo a todos vocês Eu abençoo a todos vocês Nós continuaremos com essa mensagem Na próxima semana Pela graça de Deus Mas eu quero que vocês saibam Que a verdadeira fé Bem expressada na oração É uma força Que Deus tem Por trás disso Para a sua realização Para que a sua necessidade Seja atendida Você tem um papel Para desempenhar Para as suas orações Serem respondidas Você tem um papel Para desempenhar Eu oro Para que o Deus Todo-Poderoso Continue a te lembrar De quem você é nele Um filho da graça Uma pessoa escolhida Enquanto você continuar A caminhar Na luz da palavra dele Na luz das promessas dele Em nome de Jesus Cristo Deus abençoe a todos vocês Emmanuel E aí Ele 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 E aí Ele